Muita felicidade na realização das nossas festas, o padroeiro dos nossos senhores navegantes que já está lá fora. Dentro de momentos, podemos dizer assim, ele vai percorrer algumas ruas das Caxinas, a paráquia das Caxinas. Isto dá sempre muito trabalho, certo? Muito. Mas temos a sorte de terem muita gente que nos ajuda. Porque isto não é feito só por dois. Isto é feito por muitas dúzias. E um bocadinho de cada um consegue-se tudo. Como é que tem sido a experiência? Agora faz parte aqui do Conselho da Igreja. Como é que tem sido a experiência? Isto é uma equipa, não é? Não é só uma pessoa. Como é que tem sido a experiência, a nível pessoal, na realização destas festas? Por acaso, temos um Conselho Económico. Fio-me bastante. São muito amigos os dos outros. As nossas ideias, praticamente, nunca podem ser iguais que somos humanos. Mas tem sido tudo muito bonito. E uma companhia de tração, mesmo boa, mesmo boa. Esperemos que tudo corra bem e, no final da tarde, sejamos todos felizes, acima de tudo, acima de tudo. Muito. Como dizia a mensagem do Papa Francisco, todos, todos, todos. A Igreja. A Igreja de todos, todos, todos. E a nossa Igreja tem capacidade para recolher, para receber muita gente mesmo. E tem que ser a Igreja de todos e a nossa posição de todos os que nos quiserem apreciar. E quem quiser que volte, que venha aqui às caixinas e vê o coração da gente caixineira. Muito obrigado. E, para mim, é um grande prazer estar aqui nesta equipa. Nesta equipada precisa ser uma espetina e uma espetina. A Igreja da Igreja. Obrigado.